Olá gente, bom dia, estamos aqui de novo para mostrar aqui como anda o sul do Ceará aqui, a florada dos ipês Olhem aí, olhem aí nessas serras, tudo rosa, ó, ó gente Essas corzinhas rosas aí, ó, é tudo ipê, ó Tô dando um zoom aqui pra vocês verem, ó Olha lá, ó, olha naquele pico de morro, ó Tudo rosa, ó, muito pé de ipê, ó Pra todo lado que você vira, você acha pé de ipê aí, ó Aqui as ovelhas no pasto, sul do Ceará, região aqui de Camposales Olha pra ali, gente, mais ipê ali naquela outra serra, ó Olha que lindo, gente Olha lá os ipêsão, ó Sul do Ceará hoje é dia 22 Dia 22 de junho Amanhã é São João, véspera de São João E aqui é o clima, nesse momento aqui no sul do Ceará Solzinho hoje abriu, ontem choveu bastante, ó E hoje tá esse gliminha E agora vamos trabalhar, né Porque quem não trabalha não gira Vamos trabalhar? Vamos pegar aqui o broizão agora, ó E vamos trabalhar, galerinha É sério Tchau 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 Tchau